Olá pessoal, começa agora mais uma edição do De Primeira, o programa esportivo do ABCD Maior depois desse feriado prolongado aí, mas que teve muito futebol na região do ABC. E começamos falando do Santo André, o Ramalhão que estreou na Série D do Campeonato Brasileiro, Guilherme, com um empate em 1x1 com o Marcílio Dias. Foi um jogo fora de casa, lá em Itajaí, cidade de Santa Catarina, um resultado até interessante para a estreia do Santo André, não é verdade? Concordo, concordo. A gente falava da Série D, é uma comissão muito curta, não tem muito tempo para se perder. Não dá para ficar imaginando muito, se for o pensamento do Santo André só a classificação e não um projeto a longo prazo, que é o que a gente gostaria, o resultado tem que ser mediado. Então o empate fora de casa, ainda mais uma estreia, sem um time que eu acho que o Santo André não conhecia tão bem, com quase certeza que eu não conhecia bem, vale a pena, eu acho que foi muito bom. Agora, por exemplo, sábado joga em casa, pega o Vila Nova de Minas, que é um time que deve ser mais ou menos o mesmo nível, não deve ser um time maço, tem que vencer. Não dá já para imaginar, se a gente conseguiu um empate aqui, no terceiro jogo a gente vai melhorar um pouquinho, não dá esse tempo, a Série D não dá esse tempo. Ainda mais tem o Juventude, que por exemplo é um time que dificilmente será batido, é um time mais forte do grupo, venceu o Pelapolense, que também faz parte do mesmo grupo na estreia. Então o Santo André não pode pensar muito nisso, o empate foi bom? Ótimo. O Edmar gostou também, disse que a equipe se portou bem, viu alguns jogadores, esse do Eduardinho que estreou bem dentro do segundo tempo, mudou o jogo, o garoto Miller Fernandes, que fez o gol de empate, também foi bem na estreia. Então está se enfiando num lugar legal, o Santo André aos pouquinhos e tal, tem essa semana inteira, vai trabalhar até o sábado, joga em casa, recebe o público em casa, a torcida do Santo André vem comparecendo nos jogos, é interessante. Agora, vamos se empatar em casa, já está bom, o pontinho não está. Tem que vencer sábado para se pensar em classificação. Por que precisa vencer? A Série D é o chamado campeonato de tiro curto, são apenas cinco equipes por grupo, e dessas cinco, apenas duas se classificam para a próxima fase. Então na verdade são dez jogos, dez jogos ao todo. É muito rápido. Ainda sobre esse jogo aí, vale destacar, como você falou, o Miller Fernandes, o atacante, que veio do Belo Jardim, lá do time de Pernambuco, foi uma contratação do Edmar mesmo, ele que observou o atleta e aprovou a contratação. Eu acompanhei um dos últimos treinos do Santo André nessa partida, e o Edmar está comentando que ele tem uma preocupação com o sistema ofensivo, que tem jogadores novos, além desse jogador, o Miller. Falta de trozamento, né? Ainda tem o Luiz Ricardo. Mas eu achei interessante que o Edmar, que é um estreante na profissão, está debutando nessa função de técnico, ele está procurando se informar, ele tem contato com o Wagner Lopes, técnico do São Bernardo, Ailton Silva, que treinou o São Caetano, nomes interessantes aí, que são os jogadores no futebol. Muito importante. Isso é importante para a carreira até do Edmar, pensando a longo prazo. Não, com certeza, né? Essa busca de informações, ele que, logo que assumiu, ele já falou desde o começo, né? Foi um susto, foi um baque. Eu acho que não estava preparado, não era a minha hora de começar nessa carreira. Mas já aconteceu, vamos lá. Pelo menos ele está indo atrás de informações boas, né? Com quem já está há um tempo no trabalho e que trabalha bem. A gente sabe os resultados desses dois treinadores, por exemplo, que trabalharam com equipes aqui da BC. Mas se tem um campeonato que está pegando fogo, Guilherme, é a segunda divisão do Campeonato Paulista, né? Mais do que nunca, a chave dos quatro times do ABC está bem equilibrada agora. Porque nesse fim de semana, o Agua Santa só empatou em casa, com o Esporte Clube São Bernardo. A chave não deu trabalho. Exatamente. A portuguesa Santista, que estava junto com o Agua Santa na liderança, perdeu do Jabaquara. E, por outro lado, o Cade venceu também. Então, agora está bem equilibrada a chave. E empolou de novo. É, só para assim, para o leitor ficar a par. O Agua Santa está com 13 pontos. A portuguesa Santista com 12, o Cade com 10. E na semana que vem tem Cade e Agua Santa. Ou seja, está muito legal essa segunda divisão. É, vai até, como a gente já disse várias vezes aqui, deve ir até a última rodada. Tem os times que a gente já acredita que tenham mais chances, que devem chegar para conseguir a classificação. Mas são três vagas, meu. E não vai ter briga. Não vai ter jeito. O São Bernardo, por exemplo, está em quinto. Está a quatro pontos na zona de classificação. São quatro pontos. Tem todas as chances ainda. Tem todas as chances. Vacilou em casa, né? Duas vezes vacilou em casa. Perdeu para o Agua Santa. Empatou. Perdendo o pênalti no último lance contra o Javá Quara, né? Aquela coisa toda. Mas aí, foi pegar o Agua Santa, que é o time mais forte, talvez, do grupo. E empatou fora. Então, o equilíbrio é muito grande. O São Bernardo vai brigar também até a última rodada aí. Deve brigar até o final. E as outras equipes também têm muita força. O Javá Quara venceu o Português da Santista, que até então era... Vai ficar na liderança ali. Perdeu. Perdeu para o Javá Quara de 3x1 no clássico de Santos. Mas você briga até o final. Não dá para dizer muita coisa. O que a gente espera, por exemplo, que os times de Adema devam passar, é algo plausível. Se vai acontecer isso, não dá para saber de verdade. É, restam apenas quatro rodadas, né? E você falou, o Esporte Clube do São Menor está um pouco atrás. Mas se o Bernardo vencer a próxima rodada, o Português da Santista, entra de vez na briga também. E sábado tem o clássico, né? Sábado tem o clássico em Diadema. Cade e Água Santa. Agora o mando é do Cade, certo? Então, o público... Daqui do primeiro jogo foi 3x2 para o Cade. O público era todo do Água Santa, né? Lotou o estádio. Agora vamos ver se vai acontecer a mesma coisa agora. Que vai ser uma guerra de novo, com briga, com empurro, etc. É que temos absoluta certeza. É, eu vi a tabela. Se o Cade vencer a Água Santa, passa o Água na tabela, né? Pode até terminar o modado da liderança. Diadema vai pegar fogo. Vai se preparar... A cidade vai se preparar a semana inteira para esse jogo. E o jogo no sábado vai dar o que falar. É verdade, é verdade. O que não está muito legal, por enquanto, aí, para o torcedor da região, é a Série B do Campeonato Brasileiro, né? O São Caetano perdeu o Chapecoente no sábado por 1x0. Em três jogos até aqui, o Azulão não marcou sequer um gol ainda. Exatamente. Dois pontos apenas. Começa mal o Campeonato. Começa mal, eu acho que a gente esperava um pouco disso, né? Pela questão de um monte de contratações, do começo, do trabalho do Veiga e tal. Não é que a gente esperava os dados tão ruins. Mas, assim, o que me assusta não é nem a questão do resultado. Tomou um gol. Não fez nenhum gol, como você disse. Tomou um gol, né? Que foi dar derrota agora. Aos 45 do segundo tempo, uma bola parada. O que a gente pode avaliar disso? Tirando a questão da pontuação, que é muito ruim até agora. O Veiga está conseguindo consertar uma coisa que era muito defeituosa no São Caetano, que era a defesa. Isso é visível já. Tem um ótimo goleiro, o Rafael Santos, que encaixou muito bem no gol. E vinha com problemas com o Fábio. A questão do Fábio Costa também sem condições de atuar. Enfim. Então, acertou aí. Esses dois bons, os dois zagueiros, o Lili Henrique e o Douglas Groli, bons zagueiros. Encaixaram bem. Jogam no sistema 3x2 com o Leandro Carvalho, fazendo a linha de 3 na zaga. Então, isso está se encaixando. Dá para ver. O time adversário não consegue criar tanto com o São Caetano. Quando cria, é bem fechado. Legal. Só que o que dá susto é a questão ofensiva. São Caetano não cria nada. São Caetano jogou aí, vamos dizer, mais ou menos 280 minutos em três jogos. E criou pouquíssimo acento. Não é que num jogo criou muito, no outro criou nada. Não criou nada nos três jogos. Muito pouco. A gente acompanhou o primeiro jogão do Ceará de perto. Fizemos o jogo, vimos também o jogo do Paraná. E agora a Chapecoense. Cria-se muito pouco. Danielzinho, destaques do primeiro semestre. Por mais que tenha sido debaixado, que é um atacante de valor. Muito de times interessados e tudo mais. Mal demais. O Jarel muito fraco. E principalmente a noção. O Edna entrou como titular o primeiro jogo. Já perdeu a vaga. Entrou o Daniel Bueno para tentar mudar alguma coisa. Não mudou nada. O time cria muito pouco. Então, o Veiga vai ter um trabalho longo. Cuidadoso. Eu acho que ele deve estar rezando para acabar logo esses cinco primeiros jogos. Para entrar na Copa das Confederações. E aí vão parar os campeonatos. Vai ter um mês de fogo. Vai ter um mês para treinar e trabalhar esse time. Eu acho que ele está rezando para isso. Porque está complicado. E joga nessa terça-feira. Recebe o Atlético Goianiense em casa. Olha, se não vencer, o negócio fica meio feio. Mais um jogo no 0x0, sem fazer nada. Começa a complicar a situação. Não por pontuação. O campeonato é muito longo ainda. Você vai conseguir alguma coisa e tem bastante coisa para acontecer. Lógico que esses pontos podem fazer falta. Mas a questão é condição de jogo. Ficar sem gosto de não cria nada. Não mostra nada diferente. Até quando? Uma hora vai ficar difícil. É isso aí, Aline. Cara, eu convido os leitores para acompanhar a edição de terça-feira do jornal. daremos uma matéria sobre o campo de futebol mais antigo do Brasil. Que, por sinal, fica aqui na nossa região. Exatamente. O tradicional tabelão da Varza. E também daremos uma apresentação desse jogo do São Caetano contra a Catalaniense aí. Tá certo, Guilherme? Beleza. Boa semana, pessoal. Um abraço. Um abraço.